Olá a todas e todos, meu nome é Bartolomeu Gize, hoje faremos a 17ª aula, videoaula. Vamos falar um pouquinho de mudança de posição na mão esquerda e depois de sincronismo para ambas as mãos. Um exercício bom que você pode fazer, na casa 5, 4ª corda, dedo 1, casa 6, dedo 3, 3ª, casa 7, dedo 2, dedo 3 e dedo 4, cada um numa corda e cada um numa casa. Pode trocar uma corda para aquele. E inverte. Você vai ter essa rotação com a mão esquerda. Levanta e inverte. Vem o tom acima. Inverte. Mas você pode também fazer um arpejo. Polegar, A, M, I. Polegar novamente. Polegar toca duas vezes para trocar. Agora meio tom acima. Meio tom acima. Meio tom acima. E acima. É só para ter esse movimento de rotação. Vamos passar por um último exercício que eu acho muito interessante, muito rico. vamos pensar assim, na casa 5, vamos pensar na casa 7, 8, 9, 10. Os quatro dedos, na primeira, na segunda corda, vamos fazer isso aqui. Um cromatismo de semi-semitom, que é o cromatismo, né? O desenho da primeira corda é esse. 4, 3, 2, 1. E na segunda é 1, aí cai no cromatismo. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Primeira. Cromatismo direto. 1, 2, 3, 4. Na segunda. 1, 4, 3, 2. Agora que vamos começar o exercício, sempre você vai ter um dedo sobre cada corda. Uma na segunda, outra na terceira, no caso. Nunca vai ter essa corda, uma corda vai ficar sem nenhum. um dedo, ou com dois. Isso é o mais importante para o sincronismo. Então, se eu fosse tocar simultaneamente o 4 e o 1, né? Depois eu vou ter esse desenho. O 4 desceu para o 3, lembra? Lembra? O 3 vai descer para o 2, que vai dar esse desenho. Vamos de novo. Alternando agora a primeira, a segunda corda com o médio e a terceira com o indicador. Acabou. O exercício é esse. O desenho é 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2. Só que é alternando. A corda não pode ficar solta. Tem que lembrar disso. Entrou o 3, saiu o 4. Vai entrar o 4, vai sair o 1. Vai entrar o 2, vai sair o 3. Entrou o 3, naturalmente sai o 4. O 1 e o 2. Acabou. Vamos lá. Aí eu posso, com esse exercício, eu posso valorizar só a segunda corda. Tocando muito suavemente a terceira. Você vai sentir o chromatismo. Agora vamos inverter. Vamos valorizar a terceira corda. Vamos sentir o contratempo. 1, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2. É isso. Se fosse simultâneo. Posso valorizar as duas cordas ao mesmo tempo. Agora, acabou aqui. O dedo 4 que estava aqui na casa 10, ele vai pegar meio e tomar baixo. Vai entrar o 4 e sai o dedo 1. Entrou o 4, saiu o 1. O 2 ainda permanece. Para dar o swing e o balanço. Agora que vem o 1 lá para trás, na casa 6. Essa mudança é a mais difícil. Então, vou fazer aqui bem devagar. 4, 2, 3, 2. Atenção. Agora entra o 4, saiu o 1. O 1 vai lá para baixo. E aí segue o exercício. Atenção. Entrou o 4, saiu o 1. O 1 vai lá para trás. Vamos ver o balanço que vai dar. É importantíssima essa mudança quando você vem. Acabou aqui, você vai pegar meio e tomar baixo. Isso é o mais importante. Para que nenhuma nota se perca. Não pode nenhuma nota ser cortada para dar esse balanço. Vou valorizar a primeira corda. Agora vou valorizar a terceira. Fazendo o contratempo. Então, vou valorizar a terceira. E nós podemos fazer na primeira e segunda. Segunda e terceira. Vamos fazer na primeira e segunda. Agora vamos dificultar um pouquinho mais. Primeira e terceira. Sempre o mesmo desenho. Mais difícil agora. Primeira e quarta. Sempre o mesmo desenho. Mais difícil agora. Primeira e quarta. Valorizando a terceira. Valorizando a primeira corda. Agora o contratempo. Valorizando a terceira. Como que a gente consegue valorizar? É. Você diminui. Tensiona um pouquinho mais aquela nota que você quer valorizar. Através dessa região, desse toque. Você sente essa energia. Pensa na nota e a outra você toca mais suave. Para encerrar. Segunda e terceira. Valorizando todas. Agora valorizando só a segunda. Agora valorizando só a terceira, que é o contratempo. E para encerrar realmente, vamos fazer as duas no mesmo nível. Esse exercício é excelente. Vale a pena fazer entender com muita calma. Lembrando sempre que todos só podem ter um dedo sobre cada corda. Nunca três. Então ó. Vai ter isso. 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 Agora atenção nessa mudança aqui. De meio dom abaixo. Entrou quatro. Saiu o um. O um. Bem aqui para trás. Acho que ficou claro. É só ficar repetindo a videoaula que vocês vão entender. Espero que tenham gostado. Essa foi a última videoaula dessa série. A minha. Ainda teremos mais duas. E espero também poder encontrá-los nas próximas séries. Um abraço a todas e todos. Tchau. 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 Tchau.